1 hora e 42 minutos, pelos próximos 15 minutos nós vamos conversar com o pré-candidato à Prefeitura de Campinas, pelo patriota Wilson Matos. Wilson, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigado, equipe toda da Band, pela oportunidade de estar aqui falando com a população de Campinas. Muito grato. Rose Guglham Net, pode fazer a primeira pergunta. Batalha de candidato, pré-candidato, que ainda vai ter a convenção. Bom, o senhor passou uma parte da sua vida morando fora, nos Estados Unidos, e decidiu voltar para... e agora é candidato a prefeito. Eu gostaria que o senhor primeiro se apresentasse, para a gente poder conhecê-lo, e por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Campinas. Rose, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Primeiramente, eu queria falar que... dividi com você um momento muito especial que eu tive na minha vida. Eu vivi 25 anos fora, eu nasci aqui em Campinas, tenho 42 anos. e você, Rose, é uma das referências informativas que eu venho acompanhando no exterior, para estar a parte do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Só queria deixar esse ponto para você. Como você mesmo mencionou, eu moro fora, estudei fora, me eduquei fora. Eu fui atrás de uma oportunidade de vida melhor. Eu me formei na Universidade do Distrito de Colúmbia, em Engenharia Civil. Eu iniciei o meu mestrado em MBA também na mesma universidade. Junto ao meu irmão, eu montei uma empresa na área que eu estudei, na Engenharia Civil. Fazemos hoje consultoria e projetos de construção direto para o governo americano. Volto para Campinas, depois de 25 anos, com a geração da minha família Matos, já sendo americana. Eu volto com um sonho, atrás de um sonho, atrás de, novamente, a mesma oportunidade que eu tive fora do país. Quero ter essa oportunidade aqui em Campinas. de poder trazer um pouco do conhecimento, da minha vivência, da experiência de vida, dos benefícios que você obtém vivendo fora, aqui para o meu município, que está muito carente de inovações. O Wilson, ainda falando dessa sua experiência nos Estados Unidos, Primeira coisa, que você tem uma história de vida de superação, né? Isso é até uma história de vida bem interessante. Eu estava pesquisando para ver aqui o programa e a gente viu a sua história interessante. E eu queria saber o que, dessa sua experiência, você pode colocar caso for eleito prefeito. E também tem uma outra questão que eu descobri sobre o senhor nessa pesquisa, que é sobre a sua relação com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Você tem uma amizade com ele. Eu queria saber de que maneira também essa amizade, essa proximidade, poderia influenciar na sua futura administração, caso eleito prefeito de Campinas. Pois é, eu vim de uma família muito simples, trabalhadora aqui de Campinas. Meus pais, na verdade, minha mãe, ela é boliviana, nasceu na fronteira da Bolívia. Mas foi registrada na fronteira de Corumbá. Meu pai veio da família, migrou da Bahia, os dois se conheceram aqui em Campinas. Pessoas trabalhadoras que sempre lutaram para prover da melhor educação para mim e os meus irmãos. E durante essa fase em Campinas, até os 17 anos, até eu ir embora, eu tive uma adolescência um pouco conturbada, porque eu fui pai muito cedo, com 18 anos. E eu não tinha... meus pais não tinham muito recurso, pois tudo era direcionado à educação. Meus pais sempre privaram a educação. Então, eu tive que trabalhar muito desde cedo. Eu fiz muitos trabalhos formais, como entrega de marmita, que minha mãe cozinhava no condomínio onde a gente morava. Eu cheguei a ser ambulante em bingos. Antigamente, tinha uns bingos, eu vendia água, cerveja, Coca-Cola nos bingos. Eu já fui até assistente manobrista na Ípica, uma época. Tudo para sobreviver, para ter um dinheirinho, para ter uma roupinha. Naquela época, adolescente, a gente pensava nessas coisas, materiais que a gente não podia ter. Então, eu vi... realmente, eu vivenciei muito da realidade da maioria da população de Campinas. E fora tive essa oportunidade de estudar, de educar. Algo que eu não acredito que eu conseguiria se eu tivesse ficado aqui em Campinas. E respondendo a sua segunda pergunta, em relação com o presidente Trump, tudo se iniciou com uma amizade do meu filho mais novo, Matthew Matos, com o filho dele, o Barron Trump. Eu tenho uma ONG nos Estados Unidos, que se chama DC Hyper. O DC Hyper, a ideia do DC Hyper foi dar oportunidade para crianças carentes ou crianças que não têm condições de terem a mesma oportunidade que eu tive, de ter uma bolsa numa universidade americana através do esporte. Exatamente como eu tive, a mesma ideia. Esse é o elemento da ONG. E o filho do presidente, o Barron Trump, acabou sendo... acabou trabalhando comigo, eu sendo treinador, orientador dele, por dois anos, dois anos e meio, aliás. Treinamos juntos, não, no DC Hyper, no Ayrton. E o meu filho teve muita proximidade, meu filho Matthew. Tanto que ele virou o melhor amigo do Barron. E o Barron frequentava a minha casa. E eu pude dar ao Barron uma vida de criança, que ele não tem. Ele é uma criança totalmente blindada. E os pais, principalmente a mãe, né? A Melanie, ela tem muito agradecimento por eu dar a oportunidade do Barron não perder a infância dele. Então, é uma questão de gratidão. Eu não falo que eu tenho uma ligação direta com o presidente. Eu acredito que a minha ligação talvez seja com a primeira-dama, pelo fato de eu cuidar do menino, dar ao menino a oportunidade de ele ser uma criança comum. Mas essa é mais ou menos a relação. Pré-candidato, a gente vê na política do Trump uma política muito xenófica em relação aos imigrantes, né? E o senhor disse que a tua mãe era boliviana. Como que o senhor vê essa política do Trump em relação aos estrangeiros nos Estados Unidos? E se a tua ideologia é parecida com essa direita defendida pelo Trump? Eu sei que o senhor não votou no Bolsonaro, mas também com uma política de direita do Bolsonaro. Qual que é a tua ideologia? Bom, eu deixo bem claro para todos, eu não escondo. Eu sou do Partido Democrata Americano, de carteirinha. E muitas pessoas me perguntam, não pelo fato da minha mãe ser imigrante, mas por eu ser imigrante e morar nos Estados Unidos. Então, a primeira vez que eu tive o convite da primeira dama, ou de uma secretária da primeira dama, para o meu filho visitar a Casa Branca, eu confesso que eu fiquei um pouco com o pé atrás de se eles iriam aceitar, porque meu filho tem a aparência branca de um americano, ele não tem a aparência do latino. Eu fiquei um pouco com o pé atrás se eles iriam aceitar, depois que eles soubessem, porque naquela época eu ainda não era cidadão, eu tinha o green card. Se eles soubessem que o pai e a mãe desse menino que eles estavam querendo levar eram pessoas brasileiras, com green card, não era da linha republicana. Então, eu tinha todos esses... eu tinha esse medo da rejeição. Tanto que eu nem falei nada para o meu filho quando eu recebi o convite, eu simplesmente mandei os documentos que eles pediram para ter acesso à Casa Branca e não comentei nada para o meu filho até eles retornarem dizendo que estava tudo certo, marcando até o primeiro encontro na Casa Branca com o meu filho. E o meu filho teve acesso ao presidente, até nesse primeiro contato na Casa Branca, o meu filho já foi... Então, mas em relação à política de estrangeiro, é isso que eu estou perguntando. Olha, a política dos republicanos é uma política... Eu, como democrata, acho que não preciso falar muito que eu sou contra. Eu acho que eu sou do Partido Democrata, sou totalmente contra a política dos republicanos. Mas também tem uma outra posição que eu gosto de deixar bem claro, que é o seguinte. Eu sou um democrata, mas eu não sou um democrata extremo. Por isso que eu não gosto também de comparar um democrata com algum lado brasileiro, porque não existe. Eu não acredito na ideologia brasileira. Agora, eu defendo, de unhas e dentes, a ideologia democrata. Só que nos Estados Unidos, a gente defende e respeita a democracia. Então, eu não torço para o pior do presidente, pelo contrário, eu torço pelo melhor. O estado onde eu tenho residência é de um... Hoje é governado pelo Hogan, que é um governador republicano. Um ótimo governador. Eu não levo a bandeira democrata acima de pessoas e projetos. E é isso que eu tento passar para a população aqui no Brasil. Agora, candidato, o fato do senhor ter ficado tanto tempo nos Estados Unidos e estar voltando agora para ser candidato a prefeito, o senhor não perdeu um pouco dessa realidade brasileira, de quem é o brasileiro, o que se transformou o Brasil? E não é uma ambição muito grande do senhor? Como que o eleitor vai se identificar com o senhor, já que o senhor ficou tanto tempo lá fora? José, eu vim para ser diferente. Eu posso perder essa eleição, mas eu vou fazer o que eu acredito que seja o certo. Eu vim em 2018, a minha família ser destruída por causa de uma ideologia banal entre o que se diz esquerda e direita no Brasil. Inaceitável. Esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi sair candidato. Um dos motivos. Eu não acredito em ideologia brasileira. Eu posso estar errado, mas eu não acredito que isso seja o certo. Você dividir uma família por uma ideologia que, na verdade, é uma manipulação de massa, eu não acho certo. Eu vou passar a mensagem do que eu acho correto, do que eu vivenciei, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, de uma política correta. Eu acredito que essa manipulação, essa guerra ideológica que se faz no Brasil, é muito prejudicial para a família. Isso está agravando a situação dentro de casa. É filho que não fala com mãe, é mãe que não fala com irmão, por causa de política ideológica, que não vai fazer diferença nenhuma na mesa da pessoa. Então, eu venho para tentar mostrar para as pessoas que as pessoas têm que ver os projetos, as pessoas, os candidatos, não a ideologia partidária, não em uma eleição municipal. Esse é o meu ponto que eu estou trazendo para cá. Agora, por exemplo, se o senhor fosse prefeito já de Campinas, como que o senhor lidaria com as políticas em relação ao combate ao coronavírus? Que projeto que o senhor implementaria? O primeiro projeto que eu implementaria foi algo que eu... Deixa eu só falar a origem do projeto. Meu filho mora na Europa, meu filho é militar americano, meu filho mais velho, que eu tive com 18 anos, e eu tenho a minha empresa nos Estados Unidos. Então, eu viajo muito entre Europa, Estados Unidos e Brasil. O que eu vi que funcionou nesses países que eu visitei, nesses últimos seis meses, foi que a testagem em massa e o controle do movimento das pessoas funciona. Isso minha empresa ajudou a ser implementado em Washington DC, por ser prestador de serviço pelo governo americano, e eu vi que realmente funciona. E aqui no Brasil não fizemos absolutamente nada. Nem se cogitou fazer uma testagem em massa. Eu entendo a questão dos recursos, mas eu não vi ninguém falar sobre uma parceria, talvez com a empresa IMS, que tem algo já validado na Anvisa para ter a testagem um pouco mais barata. Então, eu acho que a testagem é fundamental. Hoje, se eu vou num restaurante hoje nos Estados Unidos, eles pegam meu e-mail, meu telefone. Por quê? Porque se eu estiver em contato com alguém que teve o coronavírus, que está contagiado com o Covid-19, eu vou ser informado na hora pelo meu celular. E aí você consegue controlar. O mesmo aconteceu em Berlim, o mesmo aconteceu em Stuttgart, o mesmo aconteceu em Seul. Então, são cidades... Eu entendo, assim, o grande problema para a gente implementar isso é a parte financeira. Mas é um dos projetos que tem que ser iniciado antes de você falar em retomada total da economia e volta às aulas. Então, a saúde seria isso. É desse jeito que eu retomaria. Perdão, Wilson, eu ia falar já Rogério, porque eu estava pensando no Rogério Parada, porque eu vi que também existe uma conversa do senhor com o PRTB. Como estão as conversas com os outros partidos e se o senhor também pode retirar a sua pré-candidatura para apoiar um outro nome à Prefeitura de Campinas? Olha, o Rogério Parada é uma pessoa que a gente vem conversando, vem namorando aí há um tempo. Essa parte política, quem mais faz é o partido, porque eu não sou político, eu sou um administrador. Eu estou aqui engatinhando na vida política. Minha experiência política é mais no exterior. Então, eu estou aqui como um aprendiz. Quem está negociando toda essa questão da coligação é o presidente do meu partido patriota, Renato Santana, que tem as conversas muito avançadas, e também o presidente nacional, que também está envolvido aqui na nossa campanha de Campinas, o Adilson Barroso, que está conversando também para a gente finalizar, talvez até segunda-feira, bater o martelo aí na nossa parceria. Tá certo. Tem um minutinho. Se o senhor quiser usar esse um minuto para trazer uma mensagem para o cidadão de Campinas, por favor, fique à vontade. Pessoal de Campinas, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Vocês não sabem o quanto grato eu sou de voltar à minha origem, de voltar mais experiente, de voltar com muitas ideias inovadoras para poder ajudar as pessoas com quem eu vivenciei. Eu senti na pele os problemas e a falta de oportunidade que nós temos aí para as pessoas mais carentes, para os jovens que estão saindo aí tentando a primeira oportunidade de emprego. Tenho projetos inovadores, penso fora da casinha, não sou algo irrealista, tudo que eu faço é pé no chão e eu estou aqui para pedir mais uma vez a oportunidade de vida. Do jeito que eu tive a oportunidade de vida de vencer nos Estados Unidos através do estudo e do esporte, eu quero uma oportunidade de mostrar para vocês que eu posso realmente melhorar a vida do cidadão campineiro. e obrigado pela atenção. Queria agradecer a presença virtual de Wilson Matos, pré-candidato do Patriota à Prefeitura de Campinas. Um forte abraço, Wilson. Obrigado. Obrigado, Will. Um abraço a todos.